Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir Olá, o meu nome é Joana Martins e dou-te as boas-vindas para mais um episódio do Porto Ouvido. Mais um, mas totalmente autêntico e peculiar. Um regresso em grande para o início deste novo semestre. À minha voz juntam-se as vozes de Bárbara Freire e Bárbara Pinto. Vai ser uma viagem pela diversidade, pela tradição e pela cultura da cidade. A Bárbara Freire foi à primeira paragem, que fica junto à Ribeira. Traz-nos a Casa da Horta, que na passada quarta-feira organizou uma iniciativa especial. Na Casa da Horta, a diversidade dá lugar a uma sólida união. Quem frequenta este espaço tem palco para participar e bancada para escutar. A iniciativa Escuta Participativa é plena prova disso. Cada um dá a conhecer a sua história, os seus interesses e costumes, através da música. Falamos com o André, um dos membros da associação, que nos explicou a essência da iniciativa. A ideia da Escuta Participativa era precisamente criar esse espaço onde as pessoas que estão nesse espaço, na associação, que sejam presentes, que partilhem umas com as outras algum tipo de tema musical de que gostem, que conheçam e que expliquem um pouco de porquê que essa música é importante para elas. Isto pode ser um nível pessoal, uma questão estética, pode também ser, e também é bastante interessante para nós, alguma coisa que tenha algum tipo de mensagem, porque a música tem, de facto, esse poder de comunicação, de transmitir mensagens. Também ser um evento com caráter social, juntar pessoas que possam ter interesses em comum, musicalmente falando, mas não só, também se calhar a nível, não sei, dos ideais, dos valores. Achamos a iniciativa tão interessante que tivemos curiosidade em conhecer melhor a associação e os seus princípios. A Casa da Horta, na altura, surgiu como uma necessidade de haver um espaço alternativo na cidade do Porto, que trabalhasse questões relacionadas com ecologia, com sustentabilidade, com sensibilizar para a alimentação vegetariana, para os direitos dos animais, para causas sociais. Queremos mesmo desconstruir esta ideia que a maior parte das pessoas tem, que a Casa da Horta é um restaurante. A Casa da Horta não é um restaurante, é uma associação e queremos mesmo desenvolver vários tipos de projetos, não só relacionados com o vegetarianismo. Podem ser à base das artes, temos concertos, temos jam sessions, temos exposições. Podem ser à base de pensamento crítico, juntar pessoas em debate, falar sobre determinados tópicos. Portanto, facilitamos esse tipo de eventos também. Observamos uma grande diversidade cultural entre o público. Quisemos perceber de que forma a diversidade também se expressa nas dinâmicas da Casa da Horta. O que é certo é que se a Casa da Horta, no início, pretendia ser muito orientada para a comunidade local, de pessoas locais, pessoas do bairro, pessoas da zona, a frequência mudou no sentido em que, com o aumento do turismo no Porto, de facto, há muitas pessoas estrangeiras que nos visitam, quer sejam turistas, quer sejam pessoas estrangeiras que estejam cá a viver, a trabalhar, estudantes de Erasmus. Portanto, criou-se também uma diversidade de pessoas que acabam por descobrir e conhecer a Casa da Horta. Também gostava de referir neste ponto que nós temos um núcleo local, não é? Somos cinco pessoas que fazem a gestão da associação de forma permanente, mas também recebemos pessoas através de dois programas da União Europeia para voluntariado. Trabalhamos com um programa que se chama Corpo Europeu de Solidariedade. Portanto, pessoas até aos 31 anos que vêm de outro país podem implementar um projeto na Casa da Horta durante um ano. E trabalhamos com o Erasmus+, portanto, neste caso, já é um estágio no âmbito do programa Erasmus. E as expectativas é que nós recebamos essas pessoas que possam implementar projetos que sejam interessantes, tanto para elas como para a Casa da Horta, no âmbito dos nossos valores e do nosso alinhamento. Só nos resta, então, perceber como foi recebida a iniciativa Escuta Participativa pelos participantes. É assim, eu gostei do conceito de ser um espaço mais tranquilo, com pessoas muito diferentes, e também foi isso que me fez voltar cá. Olha, eu achei muito interessante, eu não imaginei como que ia ser a primeira vez que eu venho nesses eventos especificamente. Eu venho sempre quando tem, por exemplo, quintas balcânicas, sempre que tem alguma coisa especificamente cultural que seja fora do tradicional novo, e algumas rodas de conversa específicas que, pronto, me são interessantes. Só formamos o nosso gosto se ouvirmos várias versões e, de alguma maneira, tocam-nos sempre, porque a música é uma linguagem universal, não é? Há boas e más músicas, e elas tocam-nos mesmo com ritmos diferentes. Portanto, não é nada de ofensivo, pelo contrário, é enriquecedor. A língua pode separar-nos, mas nós somos todos genericamente iguais, não é? Enquanto seres humanos. A música tem um lugar de entretenimento, tem um lugar de passar uma mensagem, tem um lugar de receber uma mensagem. Se calhar até falamos linguagens diferentes, línguas diferentes, para além de linguagens, e estamos a entender que é um bom momento. É um pouquinho de tudo e a gente vai conhecendo vários estilos musicais. Eu achei incrível o último clipe, que eu não sei de quem é, e agora já quero pôr em casa. A escuta participativa mostrou-nos que a música pode ser representada pelos mais variados géneros, conectando todos aqueles que param para a escutar. Pronto para pôr à prova o teu português? A Bárbara Pinto traz uma expressão que qualquer bom portuense conhece. É num ambiente quente, é numa casa que acorda cedo, que os muletes são muito apreciados. Todos os dias pela manhã, em padarias ou supermercados, sente-se o cheiro de mulete, que acaba de ser feito. E o que mais ecoa é, são seis. Aproveitamos e vamos aos locais onde o pão sai todos os dias fresquinho e mole. Acompanhem-nos e descobram neste português se ainda é pedido mulete. Entramos na padaria da Dona Palmira, que se lembra desta palavra portuense, outrora usada com frequência. Conheço, eu já conheço quando era pequenina, mas ninguém já fala nisso, ninguém diz mulete, era só quando era pequena. Um cliente habitual relembra que dois das molos e frescos pães serviam para comer de forma bem portuense uma iguaria também tradicional, a amulete. Eu sou o lãozinho que eles abertam e tem, dava para duas, era amulete dividido em dois. Percebemos que a maior parte dos consumidores de pão conhecem a expressão, apenas não a usam. Conheço, não é? Tu vês de pequenina? Conheço, é da, por exemplo, nas aldeias antigamente usava-se o termo em vez de pão, era amulete. Encontramos também, já em supermercados, que eu não conheço as duas pessoas. Não, eu não conheço ainda. Mas não perdemos a oportunidade de explicar. O amulete é o que a gente da Invicta chama ao pão fresco, pequeno, que surgiu na região do Porto. Nasceu na época da Revolução Francesa e matou a fome do exército, que defendeu toda a região do norte de Portugal. Hoje, o amulete não pode faltar na mesa de todos os portugueses. Já tens planos para esta semana? O conforto do sofá não conta. Aqui tens algumas ideias para juntar escultura aos teus dias e aproveitares a arte que enxer te encanta as ruas do Porto. Olá, olá! Sou a Joana e venho apresentar-te os melhores argumentos para saíres e respirar escultura nas próximas semanas. Se és amante de cinema, temos um bom cartaz para ti. No dia 23, quinta-feira, podes ver a projeção de Marias da Sé no Cine Clube do Porto. Também ao Fantasporto. O Festival Internacional de Cinema vai acontecer no Cinema da Batalha, já na sexta-feira. Se prezes pela tradição académica, também não nos esquecemos de ti. Vais poder assistir ao Porto Scalha 23, organizado pela Tuna da Engenharia da Universidade do Porto. É um festival de tunas, de cariz solidário, que vai acontecer em dois sítios destinos. Na sexta-feira, o Porto Scalha vai acontecer na Igreja do Carmo e no sábado, o festival vai ser no Coliseu Porto AGEAS. Já o Teatro Sá da Bandeira oferece bons sonhos, com a peça Treir e Coçar é Só Começar e o espetáculo chamado A História de João Pateta. As peças de teatro vão ser exibidas em várias datas esta semana, algumas já escutadas. Se quiseres juntar-te à plateia, reserve de pressa o teu lugar. Quanto à música... A sugestão do Porto Ouvido é estar-te atento, de dia 22 a 26. O musical Cats vai encher de música e entretenimento a Super Boca Arena. Será o sinal para arriscar-te algo diferente? Então, consegui convencer-te. Eu não vou ficar em casa. Sais também? Escutamos uma iniciativa original de uma associação com frutos para dar. Já sabemos ir pedir pão sem parecermos estrangeiros. E tudo indica que a próxima semana será cheia de cultura. Vai passar tão rápido que já já estaremos de volta. Ouvimos-nos no próximo episódio do podcast que te traz o Porto. Ao ouvido. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir. 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 Há muito no porto para ouvir.